Você costuma utilizar medicamentos de forma consciente? Quantas vezes você foi à farmácia e comprou medicamentos sem orientação médica? O Dia Nacional pelo Uso Racional de Medicamentos, comemorado em maio, tem o objetivo de estimular a reflexão sobre temas como este. A Univali, em parceria com o Conselho Regional de Farmácia e a Prefeitura de Itajaí, promoveu um seminário para debater estas questões. Os resultados a gente acompanha agora no Viva Voz, que está no ar pela rádio e também pela TV Univali. Desta vez, quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo Cacá Oliveira. Boa tarde, Elisa. Boa tarde aos amigos acompanhando o Viva Voz na rádio e na TV Univali. Você pode seguir a gente nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, arroba Viva Voz Univali, e curtir a nossa fanpage, facebook.com.br Viva Voz Univali. Isso mesmo. A nossa convidada de hoje é a professora Liege Bernardo, do curso de farmácia aqui da Univali. Ela é mestre e também docente aqui na universidade. Obrigada pela presença, professora. Obrigada, Elisa. Obrigada, Cacá. E obrigada por essa oportunidade de a gente vir debater esse tema, que na nossa área a gente vem discutindo isso já há um grande tempo. Bacana. Bom, foi dia 6 de maio, né, essa data que a gente... 5 de maio. Ah, desculpa. Ah, no dia 6 foi aqui na Univali, né? Então, entendi. Dia 5 é o Dia Nacional pelo Uso Racional de Medicamentos. E no dia 6 a Univali promoveu, então, esse primeiro seminário municipal de uso racional de medicamentos, né? Explica pra gente qual foi o objetivo desse evento, Liege. O objetivo desse evento era aproximar tanto a comunidade acadêmica como a sociedade para poder discutir o tema. Nesse seminário ele era aberto para profissionais de saúde, para usuários de medicamento. Qual era o nosso objetivo? Discutir o tema. O que é o uso racional? Porque parece que o medicamento, muitas vezes, ele é tratado como um bem de consumo, né? E que ele tem uma resposta imediata. Porém, tem questões que influenciam, bem importante, o uso do medicamento. Também. Que é do usuário, que é a questão da automedicação. Então, a gente quis debater a automedicação. A gente entende que se não existisse a automedicação, se não existisse o autocuidado, o sistema de saúde não daria conta. Porque imagine todas essas pessoas nas filas de pronto atendimento. Perfeito. Mas queríamos discutir. Este era um tema de pano de fundo que não foi só do nosso seminário. Foi discutido nacionalmente. A automedicação como risco. Porque tem aumentado muito. E esse aumentar muito tem trazido problemas como o quê? Aumento de intoxicação para o medicamento. Tem causado também mascarar, que a gente fala, um sintoma que parece simples e tem uma gravidade maior. Muitas vezes, um medicamento usado por automedicação vai interferir no efeito de outro medicamento. Discutimos também, nesse seminário, a questão do acesso. Que o acesso é um direito. Agora, quando que esse direito acontece? Porque nós precisamos ter políticas de acesso. E discutimos uma questão que é nova, que a gente percebe em todas as ações que a gente faz, que é o descarte do medicamento. O que você faz com aquele medicamento que está em casa? Porque muitas vezes, será que a gente descarta onde? E foi interessante que nós tivemos acadêmicos e professores de diversas áreas da saúde, principalmente, que estavam. Não tivemos a presença de usuários de medicamento. Mas se chega a uma reflexão que realmente promover um uso racional é uma corresponsabilidade de usuários, de quem prescreve, de quem comercializa, de quem orienta. Muito bem. Esse foi o objetivo. E, Ege, quem foi o público-alvo desse evento e quem que participou também? Então, o público-alvo eram usuários de medicamento, em aberto, e profissionais acadêmicos de diversos cursos poderiam ir. Mas, no evento, nós tivemos a presença em massa de professores e acadêmicos do curso de farmácia, de medicina, de enfermagem, de psicologia. E tivemos a presença de alguns gestores também, para debater o tema. Gestores, especificamente, da Prefeitura de Itajaí? Da Prefeitura, que trabalha bem com essa questão do medicamento e do acesso. Ah, perfeito. Porque, quando a gente fala muito em medicamento e quando a gente fala em políticas públicas, se pensa no quê? Na área de assistência farmacêutica, se pensa se tem ou não o medicamento. Claro, entendi. E a gente queria discutir o ter o medicamento. Mas a gente também queria discutir o uso desse medicamento. Ok. Na verdade, são temas que se complementam e que podem se refletir na aquisição, inclusive, dos sistemas de saúde, de determinado medicamento, a quantidade, eu fico imaginando, é por aí? É por aí. Eu vou dar um exemplo que eu acho que isso também ajuda um pouco. Hoje, nós temos uma demanda crescente dos casos de diabetes, tá? Então, a gente tem um valor aí que nós estamos chegando em milhões e cada vez aumentando mais. Teve um estudo realizado há praticamente cinco anos atrás, que ele mostra que das pessoas que tratavam o diabetes, 50% dessas pessoas utilizavam o medicamento de forma errada. Uau, gente. É. E diabetes que é sério, né? Então, o que é que? O medicamento, ele é uma tecnologia usada hoje. Quando você vai ao médico, não é que ele é a mais importante, a gente tem que entender. Mas ele é uma das estratégias de escolha. E que muitas vezes você não tem o controle de uma doença, por quê? Porque o medicamento não está fazendo efeito. E não faz efeito por vários fatores. A pessoa pode usar errado. Aquele medicamento pode não ser a melhor escolha para o estilo de vida daquela pessoa. Tem um outro dado interessante que mostra o quê? Nós temos, há 10 anos no Brasil, a principal causa de intoxicação, há 10 anos atrás, eram agrotóxicos. Hoje, há 10 anos, o Sintox publica que a causa de intoxicação é o medicamento. Olha. E sabe qual é a causa? É o aumento do estoque de medicamento em casa. É quando eu guardo. Então, quer dizer, quando eu tenho medicamento em casa, primeiro eu preciso saber por quanto tempo eu guardo esse medicamento, não é verdade? Certo. E onde eu guardo? Porque se eu tenho criança, esse medicamento precisa ficar guardado fora do alcance dessa criança. Isso a gente fala assim, mas isso eu sempre cuidei, mas nem sempre. Tem uma questão bem interessante que a gente olha esse guardar o medicamento, que se a gente for ver os filmes americanos, né? Eles guardam o medicamento onde? No armarinho do banheiro. Tempo. Essa cena todo mundo sabe, né? E toma um xarope no bico. Ah, ainda tem isso. É mentira? Então, é o pior lugar. Por quê? Medicamento é um produto químico. O que faz transformação química? Temperatura e umidade. Olha só. Então, assim, às vezes você está tratando um problema seríssimo, tá? Você fez um transplante, você consegue o medicamento e tu vai para casa e guarda de forma errada e usa em horários e de maneira que não é a melhor adequada. Olha só. Esse era o objetivo. Muito interessante. Um dos temas abordados no seminário foi o descarte de medicamentos. Como esse procedimento deve ser feito? Em Itajaí, nós temos um projeto no curso de farmácia que chama Reduzir e Reciclar, que é um projeto que trabalha com a sustentabilidade ambiental. Então, nós fizemos uma parceria de discutir esse tema como uma política municipal. Toda pessoa que precisa descartar o medicamento, ele deve levar a uma unidade de saúde. A unidade de saúde, ela está preparada para receber esse medicamento. Porque o medicamento, ele deve ser o quê? Ele tem um descarte que ou ele é incinerado ou ele vai para um aterro que é tratado. Por quê? Porque se você jogar no vaso sanitário, ele vai para o esgoto. Se você jogar na pia, ele vai para o esgoto e ele contamina. E isso é interessante porque aqui no Brasil, quando foi analisado o solo do Brasil aqui, o solo, se encontrou uma quantidade significativa de anti-inflamatório. Gente, olha que absurdo. Está no solo. Está no solo. E aí, eu quero fazer, já que você tocou nesse assunto, eu não tenho como, porque foi no seminário que a gente teve esse insight. Gente, saiu um estudo que está tendo sobre a utilização de medicamento no país, em que o governo está trabalhando, que chama Penaum. Ele foi populacional, que mostrou que a classe de medicamento mais utilizada por automedicação é anti-inflamatório. E é o que nós temos no solo. Que incrível, né? E é um medicamento de livre acesso nas farmácias, né? E aí, quando a gente passou agora pela onda do Zika vírus, que a gente passou pela onda da dengue, que é um medicamento contraindicado, que pode aumentar risco de hemorragia, de tudo isso, mas é uma rede que está envolvendo o uso de um... Não que o anti-inflamatório é um problema, né? Mas ele precisa de orientação, de escolha, e a gente precisa descartá-lo. Leva na unidade. Gente, eu imagino que muito poucas pessoas fazem isso, né, Liege? Muito, porque não sabe. Nunca a gente parou para pensar. Porque medicamento, ele vai para casa como um bem de consumo, não como um produto para a saúde. Entendi, perfeito. Mas, Liege, bom, agora que a gente já começou a conversar, e você começou a iluminar a gente em relação a este tema, né? O que a gente pode considerar, então, uso racional de medicamento? Que conceito é esse? Isso é bacana. Bom, primeiro que esse conceito, ele surgiu na década de 80, com o objetivo de melhorar o resultado em saúde, tá? O que é resultado em saúde? Reduzir mortalidade. É isso. E aí, eles entendiam que as pessoas, elas não alcançavam o resultado em saúde porque não tinham acesso. Depois, porque usavam de forma errada. Então, e porque o que era prescrito não era adequado. Então, o que a gente fala que é um uso racional? Primeiro lugar, é usar medicamento quando necessário. Importante. Por exemplo, quer ver uma situação que acontece na vida cotidiana da gente? Quando nós estamos passando por uma tristeza muito intensa e que eu não consigo dormir. não sempre tem um amigo que te fala assim, eu tenho um remedinho ótimo pra você? Claro. Mas o que que acontece? Eu tenho um sofrimento psíquico do momento que eu posso encontrar dentro de mim maneiras de me organizar pra resolver. Mas eu começo a usar. Vamos pegar, a gente tá falando, mesmo na academia, não é verdade? Aluno quando vai definir TCC. Hum. Não busca o medicamento pra não tremer? Olha só. É necessário? Existe um problema de saúde real ali? Perfeito. É isso que eu quero dizer. Você quer criar músculo. Pra que que eu preciso usar anabolizante? Pra quê? Porque no momento seguinte ele vai me trazer consequências daquilo. Então, uso necessário é isso, tá? É importante que exista um problema que justifique o uso. E nós temos muito medicamentos usados pra criar comportamentos e pra dar formas. E medicamento não tem essa finalidade. Medicamento tem finalidade de prevenir vacinas. De recuperar, que é uma infecção. Não é? Então, a gente precisa tomar cuidado. Outra questão que é de uso racional. Ele precisa ter evidência. O que que é evidência? Aquele medicamento realmente precisa fazer efeito. Quero dar um exemplo bem que é agora do momento. Uso de vitamina C quando tá gripado. Há 10 anos saiu um estudo que mostrou que vitamina C, ela previne infecções virais. Herpes, ela previne resfriado. Qual que é infecção viral? Porque ela é um antioxidante. Mas ela não tem nenhum benefício de ser usado na gripe. E parece que você tem que tomar 2 gramas de vitamina C, né? Senão não vai sair da gripe. Aí é o efeito psicológico. Então, a racionalidade tá. Usar-se quando há necessidade. Que esse medicamento tenha efeito comprovado. Por quê? A gente, às vezes, é teste de laboratório. Você não tá vendo que você tá pagando pra ser teste de laboratório. Que esse medicamento seja seguro. O que que é segurança que a gente fala? Que ele não cause um problema de saúde novo. Ou não agrave um que já existe. Muitas vezes, eu vejo assim, ó. Porque passa as propagandas, né? Que acreditam naquilo, não é verdade? Um problema comum da população é enxaqueca. Enxaqueca. E tem medicamento que passa na propaganda, que é vendido de cartelinha. Que ele faz, sabe o quê? Enxaqueca de rebote. O que que é enxaqueca de rebote? Eu tenho uma enxaqueca, só que eu uso ele direto. Como ele contrai, ele causa uma dependência que, sem ele, o vaso, a veia não fica dilatada. Olha isso. Então, eu começo a usar. O que que ele causou? Por que que ele é inseguro? Eu falo, porque ele tá causando um problema. Claro. Que não precisava existir. Que é o mesmo que acontece da dependência do descongestionante, né? Assim, eu causo um problema. Ok? Ok. Ok. Liege, a gente, pra fechar o bloco, um minutinho, vamos ver se você consegue responder essa pra gente. Qual é o impacto, então, deste conceito no uso racional de medicamentos nos sistemas de saúde? O impacto foi favorecer o acesso. Nós temos 10 anos de política de medicamento no país. E nós temos mais de 20 anos desse conceito. Então, os estados se organizaram e ampliaram o acesso. Agora, a política dá batendo em cima pra qualificar o uso, tá? Então, hoje, a gente consegue debater melhor esse tema. Porque o orçamento gasto em medicamento, ele pode ser usado pra outro recurso. Exatamente. Fico imaginando que, evidentemente, bate lá nos cofres públicos, né? É isso. E sem necessidade, né? É isso aí. Eu acho que só uma coisa pra gente fechar pra esse bloco, que o uso racional, ele envolve necessidade, efetividade, segurança, que seja cômodo e que tenha um custo acessível. Porque também a população pensa que o que vem do SUS não é bom. A gente pode falar no próximo bloco. Ótimo. Vamos falar sobre isso, então. Conversamos já já com a professora Liege Bernardo, do curso de farmácia. A gente volta já. Estamos de volta com o Viva Voz. Hoje, conversando com a professora Liege, professora do curso de farmácia, comentando sobre o uso racional de medicamentos. Bom, Liege, no finalzinho do outro bloco, você deixou no ar uma situação que deve gerar muita preocupação, né? Que é a questão da qualidade dos medicamentos distribuídos pelo SUS, né? Isso mesmo. O que você tem a dizer sobre isso? Bom, primeiramente, que o Brasil hoje, os medicamentos melhoraram muito a qualidade, tá? Desde que nós tivemos a Anvisa, e nós tivemos toda uma fiscalização muito mais rígida nas indústrias farmacêuticas. Eu tive farmácia há 10 anos, e eu me lembro exatamente quando foi o problema da pílula de farinha. Então, isso assim, foi um erro, foi, mas a gente melhorou. O medicamento, a população, ela crê que o medicamento do SUS é o medicamento que o governo compra barato. Liza e Cacá, isso me dói. Isso me dói porque a gente tá na rede, a gente tá lá junto. Eu tenho medicamentos de excelente qualidade. Um medicamento, ele pode falhar sim, ele pode não fazer efeito. Eu vou voltar. Porque tá guardado de forma errada. Porque a pessoa está utilizando de forma errada. Agora, quando eu tenho medicamentos de muita baixa dosagem, de quantidade, e eu troco de laboratório, eu posso ter diferença. Então, eu vou dar um exemplo. O tratamento pra tireoide. Ele é micro, então é muito pequenininho. Então, quando eu troco laboratório, eu posso ter uma diferença. Agora, a população precisa acreditar e entender que isso não é uma conversa. Eu sempre falo isso em aula, falo pra quem for. Que os medicamentos que estão no SUS, ele foi feito essa política pra você ter acesso. Pra quê? Pra que você gaste em outras coisas, que você não gaste com medicamento. Agora, o SUS, ele não tem como atender a tudo que tem no mercado. Até porque ele precisa ser analisado. E nós temos no país uma comissão que analisa qual medicamento que entra ou não, um recurso pra ser viável. Porque como você vai custear tudo? Então, a política de acesso. Eu tenho medicamentos que tem uma lista no município, que tem uma lista no Estado, uma lista da União. Quando está fora da lista, que é um caso específico, se tem a questão do judicial. Mas também tem que tomar muito cuidado, porque daqui a pouco, a judicialização, ela tá tomando um espaço que o ano passado, o valor que Itajai gastou com judicialização, foi o mesmo valor que ela gastou com a atenção básica, aquele medicamento que fica lá na Unidade de Saúde. Eu atendo 300, enquanto eu posso atender 50 mil. 300 pessoas pra 50 mil. São os mesmos valores. Então, a judicialização, a gente sempre tem que ter muito cuidado com essa questão. Professora, o que o cidadão pode fazer pra usar medicamentos de forma racional? Ai, ótima pergunta, Cacá. Obrigado. Toda farmácia hoje, privada, ela tem um farmacêutico. Toda farmácia. Não precisa pagar consulta, tá livre, a porta é bem larga. Eles são profissionais que estão lá para garantir o uso racional. Então, quando ele vai usar, ele precisa perguntar a um farmacêutico o como utilizar. Essa é uma questão. Quando ele está na consulta, que termina a consulta dele, ele precisa se certificar que ele compreendeu, que ele entendeu o como utilizar aquele medicamento e por quanto tempo utilizar. Então, ele pode sair na Unidade e conversar com quem? Com a enfermeira também. Ele precisa ter orientação de como utiliza e se certificar que o jeito que ele está usando está correto. porque muitas vezes as pessoas não percebem que estão usando de forma errada. Não percebem. O nosso papel, toda hora, igual a gente está conversando aqui, é mostrar, falar assim, ó, tem um uso errado. Eu vou te dar um exemplo, um medicamento que é muito usado, principalmente por idosos, para prevenir a osteoporose. Com que água que a gente usa em casa hoje? Não é mineral? Muitas pessoas não usam água mineral. Esse medicamento você tem que tomar em pé, uma vez por semana, tem que ter todo um cuidado para ele conseguir entrar lá no corrente sanguínea. Mas se tomar com água mineral, ele não faz efeito. Olha só. Tem que ser com água da torneira. Sério? Sério. E é um medicamento extremamente utilizado. Então, daí vai falar que o medicamento do poço não fez efeito. Não, é só porque ele não entra. A água mineral tem algumas substâncias dela que segura e que não deixa ele ir para o sangue. Olha que incrível. Bom, vou voltar em uma tecla que você já tocou, que é a questão do armazenamento correto. Porque a gente falou que não pode fazer, mas o que precisamos fazer para guardar o medicamento em casa? A gente precisa guardar em lugar que não tenha luz, que esteja arejado, tá? No alto, se eu tiver criança. Então, assim, evitar próximo de fogão, próximo de local que pega sol, tá? E olhar a validade dos medicamentos. Depois que o medicamento está aberto, tem que tomar muito cuidado, porque a validade dele, ela se reduz, às vezes, em um terço. Olhar o frasco, quando é um medicamento que tem que colocar água, quanto tempo ele vale? E eu sempre gosto de trazer exemplos. Claro que ótimo. Porque são erros que a gente percebe. Soro fisiológico, que quem usa lente de contato, sempre tem soro fisiológico em casa, não é verdade? E compram garrafinhas, às vezes, maiores. Soro fisiológico, depois de aberto, ele só vale uma semana. Olha só. Hoje, a gente pega muita lente de contato com fungo, que vai contaminar o olho, a córnea. Por quê? Por erro de armazenar soro fisiológico. Então, em casa, é guardado. Num local fresco, arejado, longe de calor e mudança de temperatura, mas olha o prazo que aquele medicamento está guardado. Eu dei o exemplo do soro fisiológico e cuidado com colírio. Colírio também. Porque são medicamentos que não têm conservante. Por isso que ele cria fungo. Aquele fungo do pão ele cria. Mas ele contamina daí, né? Professor, em relação a orientações, qual é a diferença entre as tarjas presentes nos medicamentos? Olha, essas perguntas aqui estão excelentes. A equipe, a equipe. A equipe, foi excelente. Então, medicamentos sem tarja. Sem tarja, existe. E são medicamentos de venda livres, que a gente chama. Esses medicamentos já são muito estudados. Nós conhecemos muito os efeitos dele. Não significa que não tem risco. Mas que ele tem menos risco para a população. É difícil. Medicamento com tarja vermelha. É medicamento que precisa ser acompanhado por um médico. Por quê? Vou dar um exemplo. Antibiótico. Você vai no pronto-socorro e está com uma dor de garganta. O médico receitou um antibiótico. Ele precisa te reavaliar, às vezes. Porque ele pode não fazer efeito. Então, eu preciso. Hipertensão. Antiinflamatório. Corticoide. São esses. Medicamento com tarja vermelha, que fica retenção de receita. Por quê? Porque são medicamentos psicotrópicos, que a gente chama. Que vão alterar comportamento. E que precisa de um rigor maior de acompanhamento médico. Tarja preta. O rigor é maior ainda. Qual é o erro da população e ao médico para renovar a receita? Está um erro, gente. Ela mesma já prevê. Ah, vou precisar de novo. Nem preciso marcar consulta. Só me dá mais uma receita. É isso aí. Lisa, eu vou pegar um caso. Novamente, um exemplo. Um paciente que entra, uma criança de 12 anos. Que foi atendida no Pegando Anjo com a gente já. Isso há uns 5 anos atrás. Com redução da qualidade visual. Ou seja, enxergando menos. Nessa criança foi investigado toxoplasmose. Foram investigadas várias doenças. E, na verdade, era um medicamento de tarja vermelha. Em que a mãe tinha uma prática só de renovar a receita. E pegava a receita com a secretária do médico. E essa criança não estava sendo examinada. Que loucura. A tarja é para falar assim. Você precisa de mais cuidado médico. Porque o médico se responsabiliza não pelo medicamento, mas pelo resultado na tua saúde. Bacana. Agora, Liege, qual é o papel das farmácias no controle dessa automedicação? Como que fica essa relação do consumidor que está lá querendo resolver o seu problema, né? E, enfim, chega na farmácia e pede o que ele acha que é bom para ele, né? Isso. Importante que farmácia, desde a lei que vê estabelecimento de saúde, ela é um estabelecimento de saúde. Ela não é mais comercial. Ótimo. Então, ela é responsável pela saúde da população. A farmácia, ela tem que promover o acesso. Então, ela precisa ter genérico, similar, referência, programa, esse programa da farmácia. Aqui tem farmácia popular, quando pode, porque é inscrito, acesso. E o segundo momento é avaliar quando a pessoa vai pedir um medicamento para automedicação, se não tem risco para ela. Às vezes, já aconteceu na farmácia, isso é frequente. De uma pessoa que não enxerga direito, que tem dificuldade de entender, pegar o nome de um medicamento errado. Então, ela está lá comprando para resfriado um medicamento que é para hipertensão. Ela mesma não percebeu. Só que, Liz, eu quero apelar a população. Se você for na farmácia e alguém te questionar, ele não quer estar entrando na sua vida. Ótimo. Ele não quer, ele só quer cuidar. Perfeito. A gente chega quase a ajoelhar na farmácia e fala assim, eu só quero cuidar de você. Esses dias atrás, nós tivemos casos de acadêmicos que vêm à farmácia a buscar o quê? As orientações. Mas teve um colega que passou por uma situação que a pessoa foi comprar uma tipirona, que parece que é muito comum. E ele falou para a pessoa, tá, o senhor sabe como vai tomar? Lógico, pela boca, né? Ou seja... Ironizando. Ironizando. Mas por quê? As pessoas entendem que elas não querem ser invadidas na sua decisão. Não, a gente respeita a decisão. A gente respeita. Nós temos um problema seríssimo com o pírola do dia seguinte no país hoje. Por quê? Porque envolve uma questão de sexualidade, envolve uma situação que veio para evitar certos problemas, mas o quê? O uso errado. O que é o uso errado? Meninas que usam contraceptivo mensalmente e tomam a pírola junto. E a gente tem que ter orientação. O que faz, quando para, como para, por quê? Uma pírola do dia seguinte, ela tem a quantidade de hormônio que tem uma cartela de anticoncepcional. Se essa menina toma duas vezes no mês, ela está tomando duas cartelas de contraceptivo. Mantém o uso de contraceptivo? Três cartelas. Olha só. Daqui a pouco eu começo com o problema o quê? Cardíaco, inchar, engordar, que nem uma menina quer, né? Engordar, não é verdade? Então, assim, o farmacêutico, ele é o profissional que está lá para cuidar. Cuidar das pessoas e cuidar da equipe. Esse é o papel dele. Muito legal a conversa com a professora Liege Bernardo. Acabou, infelizmente, nosso tempo. Obrigada, a gente quer agradecer muito a sua participação aqui com a gente, Liege. Eu que agradeço, né? O Cacá tinha a gente conversando sobre a pauta, você viu que tem assuntos de medicamento para caramba, não é verdade? Muito bom. Mas eu agradeço muito a oportunidade, coloco em nome da professora Fátima, que é coordenadora do nosso curso, eu coloco à disposição toda a nossa equipe lá para o programa de vocês. Obrigada. É isso aí, a gente fica por aqui, né, Cacá? Agradecendo a sua companhia, encerramos o Viva Voz de hoje, uma boa tarde para você e até a próxima.